Música Sempre, né? Sempre dependi do rio. É pescaria, né? A gente tinha que pescar, pegar uns peixinhos para manter a família, né? E agora, como vocês veem o estrago que está no rio, né? Não tem recurso de pegar e manter a família, né? Muita coisa aconteceu, desordem aí, né? Do rio, a água, o estado que a água está, o rio completamente morto, né? Então, não tem recurso de manter a nossa família mais, né? Através de pescada, né? Carri pegar uns peixinhos para vender, né? Quando veio a barragem, arrebentou da cachoeira para cá, Que nós vimos que o rio estava, desceu aquela lama, aquela água podre, Foi morrendo os peixes, foi muito triste. Que eu sou a pessoa pescador, então, foi totalmente triste. Música Música Legenda Adriana Zanotto